Tu sabes bem que eu sou teu Meu coração é só teu Esse teu jeito Me deixa sem jeito Minha africana, beleza rara Moçambicana, de capulana Mana Mana Você é boa Me fazes falar à toa Numa boa Eu quero estar contigo, baby Você é boa Me fazes falar à toa Numa boa Eu quero estar contigo, baby Contigo, baby Controla 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 Desse jeito tu vais me matar Desse jeito tu vais me dar Ya, 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 ya Baby, controla Controla Desse jeito tu vais me matar Pensa em tudo, tu vas me dar És muito poderosa Beija da forma que me roça Já está, já toca meu peidão Isso vai terminar no colchão És teu olhar e não dá És teu beijar e não dá Da forma que pegas não dá Você é boa Me fazes falar à toa Eu quero só você pra mim Você é boa Me fazes falar à toa Eu quero você pra mim Baby, controla Controla Desse jeito tu vas me matar Desse jeito tu vas me dar Ya, 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 ya Baby, controla Controla Desse jeito tu vas me matar Desse jeito tu vas me dar Ya, 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 ya Baby, controla Controla Desse jeito tu vas me matar Desse jeito tu vas me matar Ya, 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 ya Desse jeito tu vai me matar Desse jeito tu vai me matar